Caindo do telhado quando criança. Dormindo de mau jeito aos 18 anos. Você dirige rápido. Claro que não. Deus, cria humanos. Humanos, começam a adorar o diabo. Deus, ah é, é-se nova agora. A gasolina acabou. Mas a petiça tem que ser entregue. Você não tem medo de ficar sozinho no escuro. Você tem medo de não estar sozinho no escuro. São gestos como esse que me fazem ainda ter fé na humanidade. Youtube, seu canal foi deletado por descumprir as diretrizes. Eu, qual? Youtube, meia noite eu te conto. Você é feio. Se eu fosse bonito iria atrás de coisa melhor. Ei filho, como tá a viagem? Te amo mãe. Tocando piano na internet. Homem. Mulher. Humanos, porque vocês não conseguem ser normais? Humanas, feministas, gritos do nada. Desça aqui e lute como um homem. Suba você aqui e lute como uma aranha. Sentiram o poder? É a minha namorada manés. Sua esposa a Joni. Minha esposa, eu curti. Isso não é uma lombada. É uma pista de decolagem pra carro. Se isso pudesse falar, muitos de vocês estariam na cadeia. Eu, parou. Não quero mais brincar. Meu cachorro com o demônio no corpo. É assim que acontecem os acidentes. Caixa, débito ou crédito. Eu com oito anos, e no cartão. Uma mosca entrando em meu quarto. A mesma mosca tentando sair. Namora comigo? Namoro. Amazonas. São Paulo. Por que está chorando? Meu namorado me traiu. Que idiota. Se eu fosse teu namorado, nunca te faria isso. Eu sei Dani. Por isso é meu melhor amigo. Essa dor, nunca a esqueça. Gasolina cara. Vou ajudar o Cleiton nas entregas mano. A mina que eu gosto. Eu tentando não pedar perto dela. Pai, posso levar um todinho? Não, tá caro. Interior é foda. Cachorro grande quando encontra alguém. Cachorros pequenos quando encontram alguém. Quando você tenta fazer carinho em um cachorro de rua, mas ele fecha os olhos pensando que vai apanhar. Eu ando ultimamente com falta de ar. Acho que estou com alergia do gato. O gato. Whatsapp. Três mensagens de dois conversas. Eu, o cara ser bonito é foda. Empinou na moto pra se exibir. Caiu. Mãe, vai limpar o seu quarto. Eu, o quarto é meu. Mãe, a casa é minha. Eu, então vai limpar. Mãe, você ousa usar minha própria magia contra mim poter? Um ótimo argumento. E perguntei. Reposta pra burro eu dou de graça. Faltou tompero nessa ração. Toda família tem, o irmão esquisito. Eu jogando bola de boa com meus primos. Meu tio do nada. Vocês quatro contra mim. Bora. Sequestrar uma cidade porque seu amor morreu. Destruir o universo porque seu amor morreu. Ninguém respeita mais nada. O próximo jogo, vocês terão que, tirar a infiltração de água do chevetão. Monge, vendo que pagar boletos não colabora com a paz interior. Não sou rico, mas às vezes me dou certos luxos. Tenha calma. Ele só vai te cheirar. Mulher com febre. Homem com febre. Xadrez é tipo, abra um caminho logo que eu quero meter o loco. Eu tenho um marido pra proteger. O que a Record acha que vai acontecer se um jovem assistir Esquadrão Suicida? Unicórnio. Unicórnio tático para combate de curta média distância. Unicórnio de alta hidrodinâmica. Super-herói em seu filme solo, lutando contra uma ameaça mundial. Outros super-heróis. Os caras que estudaram em cursinhos pagos. Os que aprenderam em tutoriais no YouTube. Eu, só estou dando uma olhadinha. Qualquer coisa chamo. O vendedor. Funcionário do McDonald's que trabalha lá há 10 anos. Então quando que eu vou conseguir um aumento? Gerente, essa é a parte engraçada. Você não vai conseguir. Bolsonaro dando bom dia. Brasileiros esperando ele falar merda. Minha mãe falando que me carregou na barriga por 9 meses. Meu pai que me carregou no saco por 19 anos. Por que você tem medo de fritar ovo? Eu. Nada. As mina do meu bairro quando vê um marginal. Vou dar pra você. Você veio ainda bem. Que lugar difícil de achar. Me assaltaram 3 vezes. Eu vendo o jornal. Nossa como as pessoas podem ser tão violentas assim. Humano que enterrei no quintal. Os desenhos que passavam de manhã. Eu escolho a bestar. Satã. 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 Mão demoníaca. Eu assistindo. Minha avó passando na sala. O quanto você é inseguro. Concurso de Miss França é processado por escolher candidatas por critério de beleza. O brasileiro sem poder comprar carne. Carro do ovo. Eu. Saio do banho quente sem camisa. Minha mãe na porta. Bem-vindos ao Himalaia. Se loco muito caro voda-o fora. Vai sair sem pagar não doido. Se você estiver se sentindo burro um dia. Lembre que o capitão tentou enforcar um robô. Quatro homens são presos após jogar em truco em agência bancária. Aproveitando o ar condicionado. Incidente aconteceu no sul do Brasil. Que registra temperaturas superiores a 40 graus. Dizem que as paredes ouvem. Mas as minhas choram. Deixar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma